Quem conhece, conhece! Não preciso mostrar mais nada! E ó! Alguém re-escorregou o Prime! Quem conhece, sabe quanto é que essa porra aqui vale! Não adianta só ter o console não, tem que ter o controle e o headset, tá? Aí tem um valor agregado! Vou fazer vídeo dele! Esse daqui, na minha opinião, é o Playstation mais bonito, o Playstation 4 mais bonito que tem, é esse! O Playstation 4 Pro! É o mais bonito, chat! Não sei se vocês já viram, mas pode pesquisar aí! Eles são 500 milhões! Ô, Zé! Porra onda aí, irmão! Trabalhei hoje, fui pro trabalho hoje e fiquei com a roda na cidade! Mega Drive Tech Toy! É o novo, é o 2017, tá? 300 milhões! Porra, mano! Que precinho, velho! Não, não vou comprar Mega Drive, mano! Não, não vou! Eu já tenho um... 300, velho! Eu acho que eu comprei, velho! Mas é um safado, hein, borracha! Você já tem esse, borracha! Você já tem esse, borracha! Eu não tenho esse, não! O do novo eu não tenho! O novo eu não tenho! Eu tenho do antigo, porra! Agora tem! Agora eu tenho! Pô, 350 é quanto, velho? Tô de jogo com esse foda! Mandei a figurinha do cereal batendo pra ele! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Ele viu, ele foi ver! Pera aí! Mas é um arrombado, menino! Eu tô mandando figurinha! Eu vou mandar foto da minha rola pra vocês ficarem mandando figurinha pra mim! Ai, que medo! Eu mandei um outro! Eu mandei do Charlie Brown Jr. pra ele! Ô, gente! Ô, gente! Vamos de show, Aninho! Melhor figurinha do mundo! É... Tá toda alegrinha! Deixa aí! Fica mandando figurinha pra mim que cê vai ver só! Fica mandando figurinha que vocês vão ver só Vai Sabe quem que faz figurinha minha? O arrombado do Gilberto Ô, Shira Cadê a foto, velho? Tem a foto, viu, Gil Que eu quero ver ele tomar sorvete lá Não, não, em Campinas, esse arrombado Vai ganhar um FIFA Não, mano Vai ganhar um FIFA Um FIFA 12 lacrado, mano Nossa, que legal Vai ser eu, quer ver? Harrison Martins Vambora FIFA 11, 2, 4, 7 Caralho, FIFA 11, filho da puta Ele botou o FIFA 11 pra sorteio Ele botou o FIFA 11 pra sorteio Eu falei pra você mandar mensagem pra ele, mano Ué, você não pegou o FIFA 11 ainda? Não, não, mano Eu esqueci de pegar, velho Ele botou pra sorteio, mano Tio, o rato tava voltando do Rio Eu tava lá na loja Eu tava básculhando os jogos Eu vi o FIFA 11 Eu tirei uma foto Eu falei, rato, tem aqui no tiozão Battlefield, número 3, 2, 3 Ele não falou nada Ele foi pra loja, tava lá E não pegou o bagulho Mano, que mancada, velho Caio Henrique Caio Henrique Eu ia pagar 10 conto no jogo, velho Battlefield, 3, 3, 4 Número 7, 6 O rato tirou a camisa O rato tirou a camisa É Rato borrachudo Leva o querido batofeio Tá desolado, tá desolado, menino O rato ganhou o BF3 Qual que era o número 3? Pô, pergunte, pô Na moral 1 Pergunta pro cara que ganhou o FIFA 11 Se ele não quer trocar, mano Pergunta no chat ali Se o cara não quer trocar Tô perguntando Tô perguntando É o rato, não pode Número 108 Não, pergunta pelo... Não, o cara que ganhou, foda-se, pô Ganhou de novo, mas não pode, né Ah, eu preferia mil vezes o Dead Island, mané Não, é... Montanini Montanini Metal Gear pro 174 Quem foi que ganhou, mané? 174, Diego Dantas Diego Dantas Metal Gear pro 219 Pô, é, você gastou uns 3 paus O rato tá até chorando lá Com aquele filtro de conta que ele usa Do Jeff Coxinha Ô, rato Olha na tela aí, Jumã O que é isso? Pés 2012 Fala pra ele que você quer o FIFA 11 FIFA 11 Guarda pro rato, hein 12 Ah, ele tá mandando guardar pés 12, mano Ele nem sabe o que você quer 12 É um pés 12 Põe no brinde dele, hein Não, não quero pés Eu quero pés Eu não quero pés Vamos lá Agora... Pera aí O primeiro sorteio é o que o rato Deu de presente pra gente, Shelly Então aí Eu não quero, mané É um... Caralho, eu vou colocar essa porra aqui Vou botar no meu peito, mano De rato De cem reais Mano Porra! Código Play Store Dói pra caralho Caralho, dói pra desgraça Fui botar isso aqui pra apertar meu peito, rapaz Até o brinde que ganhou foi errado 20 peças 20 peças De cyberpunk Lacrado Pra guardar Pra guardar Ok Isso aí é top, mano Gente, na verdade 19 Porque uma tá aberta A primeira Quem falar primeiro vai levar o aberto Valor 80 reais Nossa Quem vai falar primeiro Peguei Aí, já manda Eu tenho já Ele dá o upgrade gratuito Nossa, mano Mas tá muito... Quem foi o primeiro? Aquilo é o aberto? Abriu os trabalhos Abriu os trabalhos Abriu os trabalhos do aberto Não, foda-se Tem Vai no caderninho Ai, mano Nossa, merda desse jogo Hoje eu não gasto nada, eu acho E é assim a vida segue Caralho, quase perdi, mano Eu sei que o rato queria um desse aqui, ó Ih, rato, aí Game Gear Ah, mas eu quero na caixa, véi Quero na caixa Mil e cinquenta reais Eu quero na caixa, eu quero na caixa Para 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 Eu quero na caixa Já pegaram, já pegaram Ai, pegaram, pegaram, pegaram Nossa, velho O Anderson matou Irmão, esse Anderson aí é forte também, hein, mano Tem um Aladim Ah, não Vai tomar no cu Não, moleque, não Não O Aladim, mas por que você faz essas coisas, véi? Vamos lá Nossa, matou uma amor forte 3DS, seiscentos reais 3DS Seiscentos reais Maruta Vou te falar Eu vi esse chegando lá, mano Olha a cor desse DS Vai com essa case protetora E ainda tem dois joguinhos de bônus aqui, ó Pô, cara, legal, hein, ó Rato, rato DS Live Esse funciona Calma aí Esse funciona, rato Calma aí, calma aí, calma aí O preço 549 Vai, rato, vai, rato Perdeu Perdi Perdeu, você demorou muito a falar Eu ia tentar com você, mas você não falou que não precisava Mano, ó Porra, mano DS Vermelho 549 Nintendo 64 Edição Donkey Kong Caixa de madeira 1.500 reais Peguei Porra, tu Eu fui o segundo, mano Eu fui o segundo Peguei, André Porra Eu fui o segundo, mano Peguei, André Boa, muito bom Se o rato não pega Eu nem quis falar que era no escuro esse Mano, se liga só Olha só, olha só Eu demorei porque eu coloquei no escuro Eu escrevi escuro Caralho Aparelo sem nenhum trinco Fonte original Controle original Controle original Nossa, véi Space é um coque, mano Caralho, estourou, mano Cruz em WC original NBA Courtside original Estou no que cê acha? Aero Fighter Banjo Cazu Mário 64 Nossa, véi Estourou, estourasse Tirado, tirado Aí, porra Brincadeira É louco É do André Do André, porra Camarada nossa Aí é aquela pergunta, rato É do André Que a gente pegou pra ele Firma Olha lá Jamais Ele desiste Estourei Cadê o Delore? Cadê o Delore, caralho Porra Olha o Play 2 aí É louco É louco É esse Mano, a Camila tentou pegar o Xbox Corp ali Caralho Caralho, velho Esse aí, André Eu quero esse aí É pra tentar? É pra tentar? Calma aí Vambora, bora Esse é o que tem controle? Desculpa, mas não dá pra dar desconto, irmão Se for o 3 mil porrada tem É o que tem controle 3 mil porrada, o Gear 3 mil porrada, pode? Vai lá, vai lá 3 mil porrada, o Gear 3 mil porrada, o Gear 3 mil porrada, o Gear Caralho Puta que pariu Caralho, eu fui primeiro, mano Que puta Obrigado, André É sério mesmo, mano Muito obrigado, velho Puta que pariu E o rato deve estar comemorando Pegou na frente do Calegão Pegou na frente do rei do gado Você perdeu o Delore Puta que pariu Vigância plena, mata a alma e envenena Presta atenção no que é isso Peraí, peraí Peraí Será que vai ter VAR?